Nada me lembro do que sonhei. Finalmente penso que dormi. Nada me lembro do que sonhei. Nenhum possível leitor saberá onde começa o ir real e acaba a biografia e irá supor muitas vezes o contrário da verdade. Finalmente penso que dormi. Nada me lembro do que sonhei. Um anjo mordaz, mas um anjo. Um anjo mordaz, mordaz, estás, estás, mas um anjo, um anjo, um anjo, um anjo. Um anjo mordaz, mas um anjo mordaz. ilusão e mito. Mas a minha vida já pouco existe, para além do trabalho colossal de dar vida à minha obra. Mas a minha vida já pouco existe, para além do trabalho colossal de dar vida à minha obra. Mas a vida, a vida, a vida já pouco existe, para além do trabalho colossal de dar vida à minha obra. Muito mais tarde. Muito mais tarde. Muito mais tarde. Agora, ando a arrumar os papéis. Arrumar os papéis. Arrumar os papéis. Agora, agora, agora. Ando a arrumar os papéis. Hoje escrevo para ti. E para ti. E para ti. E para ti. E para ti. Escrevo para provar que estou vivo e a coisa vai, a coisa vai, a coisa vai. Escrevo, escrevo, escrevo para provar que estou vivo e a coisa vai. A pós-modernidade não desculpa nada e não ilumina nada. A pós-modernidade não desculpa nada, nada, nada e não ilumina nada, 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 nada. Nada, 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 nada. mas estou mais velho e sinto-me cansado mas estou mais velho mais velho e sinto-me cansado 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 nada disso nada disso nada disso se soubesse chorar vertia por eles umas lágrimas mescladas com revolta revolta, revolta lágrimas, lágrimas revolta, revolta, revolta lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-l Ezo-li, 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 le, li, le, ezo-li, ezo-li. Le, 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 yzo-li, ezo-li, e Raise-li, e Does-li.